nosso portal que é o almg.gov.br eu vou deixar que você continue acompanhando as informações no nosso portal porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira ela foi aberta pelo primeiro secretário da mesa da Assembleia deputado Antônio Carlos Arantes e neste momento o deputado Eduardo Azevedo está lendo a ata da reunião anterior vamos então acompanhar os trabalhos presidente do deputado Antônio Carlos Arantes às 19 horas e 11 minutos o presidente declara aberta a reunião comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique e Gil Pereira a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do regimento interno dispensa a leitura das atas das três reuniões anteriores as quais são dadas por aprovadas e as subscreve informada a destinação da reunião compõe a mesa os excelentíssimos senhores Otávio Maia, diretor-presidente da EMATER João Ricardo Albanês, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Agricultura pecuária e abastecimento representando o secretário Tales Almeida Pereira Fernandes e Everton Ferreira, superintendente do Ministério da Agricultura pecuária e abastecimento as excelentíssimas senhoras Nilda de Fátima Ferreira Soares diretora-presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais EPAMIG e Elenice Cristine Ferreira, delegada de Polícia Civil de Minas Gerais representando a chefe de Polícia Civil, Letícia Gamboge e o excelentíssimo senhor deputado Carlos Henrique coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem registrada a presença de convidados após a exibição de vídeo fazem uso da palavra o deputado Carlos Henrique e após a entrega da placa o senhor Otávio Maia nesse passo o presidente coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem profere palavras alusivas ao evento e após a apresentação musical agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 12 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião em discussão a ata não havendo quem que sobre ela se manifeste dou-a por aprovada obrigado deputado Eduardo Azevedo deputado Noraldino com a palavra antes eu gostaria que pudesse ver aqui proceder a leitura de algumas correspondências depois como o senhor escreveu como o primeiro orador mensagem do excelentíssimo governador do estado Romeu Zema mensagem número 77 de 2023 solicitando autorização da Assembleia de Latir para se ausentar do estado por prazo superior a 15 dias no período de 5 a 22 de setembro por motivo de viagem oficial à Europa e aos Estados Unidos da América muito obrigado deputado Noraldino a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente com a palavra deputado Noraldino Júnior senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados público presente aos telespectadores que nos acompanham senhor presidente eu trago hoje nessa tribuna um assunto extremamente relevante que motivo de chamar a atenção de todos os colegas deputados dessa Assembleia Legislativa que é o projeto de lei número 1295 do governo do estado que estipula a alteração de alíquotas e coloca produtos superfluos designa vários produtos como superfluos o que me chamou a atenção deputado Jean Freire deputado Beatriz deputado Leleco deputado professor Cleito deputado Cristiano deputado deputado Arantes deputado Eduardo Azevedo o governo do estado traz para essa casa legislativa um projeto de lei considerando ração para pet alimentação comida como superfluo eu essa matéria já foi votada nessa casa em 2015 com o meu voto contrário eu fico imaginando o significado da palavra superfluo superfluo é o dispensável é o excesso eu vou ler para os nobres colegas deputados o significado da palavra excesso no dicionário o significado da palavra superfluo no dicionário Aurério superfluo é o que é não é necessário eu queria perguntar a todos os colegas alimento é necessário eu queria deputado Adriano Alvarenga ração alimento para animais é produto superfluo deputado os protetores de animais do nosso estado que fazem a função do poder público já estão extremamente sobrecarregados não suportam mais tanta carga tributária pouco apoio e aí vem aqui um projeto de lei colocando ração como produto superfluo e aumentando a líquida de ICMS em relação a ração mais grave ainda é comparar deputados deputado Eduardo Azevedo comparando colocando no mesmo patamar o cigarro e a ração no mesmo patamar vossa excelência que é de Divinópolis conhece a dificuldade e a luta de todos os protetores de todas as pessoas que dedicam grande parte do seu tempo e do seu recurso para dar dignidade aos animais para dar um pouco de dignidade deputado Cristiano Silveira tem pessoas que deixam de comprar alimento para si próprio para não deixar de faltar uma ração para o seu animal tem pessoas que moram dentro das suas casas com 20 30 animais que foram vítimas de abandono vítimas de atropelamentos e teve lá a compaixão daquela pessoa já sobrecarregada que gasta grande parte do seu recurso para alimentar os animais é comum em todas as cidades todas as cidades do estado nós sermos convidados para caldos para rifas para participar de bingo para rifa para tudo que essas ONGs e os protetores as pessoas que simpatizam e que tem respeito pelos animais fazem para alimentar os animais e aí a gente vem aqui e verifica o governo mandar uma mensagem colocando ração como supérfluo alimento essencial a vida se é supérfluo como que o animal vai sobreviver sem alimentação como que o ser vivo sobrevive sem alimentação sobrevivência supérfluo é justo já sobrecarregar todos os protetores desse estado de Minas Gerais que já não aguentam arcar com as despesas e arcar com a responsabilidade que é a responsabilidade do poder público municipal estadual e federal mas como não fazem nós protetores fazemos eu fico pensando será que a pessoa que redigiu essa matéria que mandou para cá não teve a sensibilidade de entender que é não é falta de respeito com o parlamentar que defende a causa animal não não é falta de respeito com os animais e só com os protetores não não é falta de respeito com toda a sociedade isso é covardia aumentar o imposto em relação a comida de animais é covardia dados mostram do IBGE lares brasileiros já tem mais animais do que crianças está aqui dados do IBGE população de cachorros supera número de crianças no Brasil diz levantamento inédito do IBGE eu queria trazer uma reflexão eu quero fazer um pedido mais uma vez ao governo para retirar de imediato o item ração esse absurdo do item ração para pet nos itens considerados superfluos porque eu acredito o deputado Jean deputado caporezo nenhum deputado dessa casa eu acredito que dificilmente um deputado vai ter coragem de votar aqui e deixar uma marca nas costas de que votou a favor do aumento de ração para pet o principal alimento dos animais hoje que é a ração eu quero ver o deputado votar aqui e falar o seguinte sim eu concordo esse é um produto superfluo deputado Eduardo Azevedo então eu deixo aqui essa reflexão e peço ao governo a imediata retirada desse item sob pena sob pena de uma derrota nesse plenário porque eu não vejo razão de um deputado vir aqui deputado Roberto Andrade que conhece a realidade das cidades lá em Viçosa quantos protetores de animais nós temos naquela cidade quantas pessoas sofrem para alimentar os animais e aí a gente vem aqui e vota considerando o alimento de animais superfluo e vota o aumento do imposto em relação aos animais a ração dos animais então eu quero agora me dirigir aos protetores de animais de todo o estado de Minas Gerais é momento de mobilização é momento de união para que nós possamos evitar mais essa tragédia no estado de Minas Gerais e nós estamos aqui de pé por cada um desses protetores por cada uma dessas vidas que encontraram abrigo na mão desses heróis anônimos que são os protetores de animais hoje a gente está fazendo aqui é um chamado a consciência a responsabilidade a integridade vamos nos unir para proteger os mais vulneráveis entre nós para garantir que não serão esquecidos ou negligenciados fica aqui a nossa manifestação e a nossa lamentação desse projeto ter vindo para cá gente alguns dias atrás nós votamos aqui um projeto para diminuir o valor do IPVA das locadoras e agora vem um projeto aqui para alterar e para aumentar o imposto de ração dos animais a comida dos animais que lógica é essa ou melhor que falta de lógica e que falta de responsabilidade é trazer um projeto desse para essa casa será que o governo pensou que os deputados aqui são deputados insensíveis são deputados que não consideram os animais porque gente é muito é absurdo é difícil até de mensurar colocar razão no mesmo patamar do que cigarro do que álcool do que arma ração essencial a sobrevivência dos animais e aí vem aqui trazer uma proposta dessa considerar superfluo gente qualquer qualquer pessoa que não teve a oportunidade de comparecer uma escola de frequentar uma escola ele sabe o que é superfluo ele vive o que é superfluo agora será que falta sensibilidade no governo para entender que alimentação não é superfluo que itens que garantem a sobrevivência da vida de um ser vivo não é superfluo que os animais merecem respeito merecem dignidade merecem reconhecimento fica aqui senhor presidente nós estaremos aqui utilizando todos os mecanismos que o regimento interno nos dá oportunidade e nos nos dá o direito para evitar esse grande absurdo no estado de Minas Gerais que é no momento de crise no momento de dificuldades nós sobretaxarmos aumentar os impostos ocasionando fome e aí deputado Arantes olha que coisa mais absurda o projeto é para o fundo de erradicação da miséria e nós estamos colocando dentro desse projeto que trata do fundo de erradicação da miséria uma proposta que traz a miséria que leva a fome de um ser vivo num estado onde os animais são reconhecidos como seres sencientes sujeitos de direito então é um grande absurdo e traz a necessidade de uma reflexão de todos os colegas parlamentares que ao votarmos se vier ao plenário essa proposta nós estaremos dando um recado a todos os protetores de todas as cidades mineiras que a alimentação dos seus animais é considerado por nós supérfluo nós estaremos dando uma mensagem de incentivo ao abandono porque é lógico que se você aumenta a ração se já existe um abandono por todas essas dificuldades nós estamos aqui também incentivando o abandono então deputado Bim da ambulância um colega aqui deputado é preciso nós unirmos para não deixar com que essa atrocidade de aumentar o ICMS de comida de ração para animais seja uma realidade nessa nessa no estado de Minas Gerais um estado só cumprimentando seu presidente um estado onde as rações já são mais caras do que dos nossos estados vizinhos então é aqui eu faço aqui eu trago essa reflexão a todos os nobres parlamentares para que primeiro pedindo ao governo retire essa matéria e o segundo caso o governo não retire o apoio de todos os parlamentares para a derrubada desse absurdo muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Noraldino com a palavra deputada Bela Gonçalves meu Deus estou tardando lá estou tardando Boa tarde presidente boa tarde deputados vim trazer hoje aqui a tribuna um tema de extrema importância para a população de toda a região metropolitana de Belo Horizonte que é o tema do transporte metropolitano recentemente saiu uma pesquisa do Data Tempo que mostra que dos serviços públicos que mais incomodam mais desgastam mais tem a reprovação da população de Belo Horizonte o pior deles é o sistema de transporte e se da capital a gente percebeu um sistema de transporte que não tem funcionado da forma como deveria com ausência de linhas de fiscalização do pagamento de multas com fraudes no contrato de licitação a gente olha para o sistema metropolitano e esse problema é ainda maior por esse motivo eu junto também com a deputada Macaé Evaristo começamos a coletar assinaturas para uma CPI do transporte metropolitano a gente entende que não há outra forma de resolver o colapso do transporte de passageiros na região sem a revisão e anulação do atual contrato que está vigente de 2007 até 2037 de acordo com as regras que foram estabelecidas naquele então firmadas pelo governador Aécio Neves à época gente a frota do transporte metropolitano aqui meu colega de bloco ela opera hoje com uma idade de 18 anos pela região metropolitana nós temos ônibus que chegam a custar 20 reais uma única perna para chegar às vezes de um município da região metropolitana até a capital nós temos constantemente relatos de acidentes gravíssimos envolvendo ônibus sem freio ônibus que explodem ônibus com goteiras ônibus com catraca dupla ônibus que não passa violência muitas vezes dos fiscais do transporte nos usuários e isso tudo mantendo um sistema que favorece o domínio das mesmas famílias sobre o sistema de transporte há pelo menos 40 décadas esse não é uma pauta gente simplesmente da esquerda da oposição ou da situação todos os governos passaram por esse sistema de transporte coletivo metropolitano e até hoje nada fizeram para que ele pudesse ser revisto a gente tem as mesmas famílias por exemplo a família que opera a linha Saritur responsável por 27% da capital e grande parte da região metropolitana as famílias estão no poder há 40 anos e é por isso também que o mesmo documento que embasou a CPI do transporte na Câmara de Belo Horizonte que eu participei foi enviado também para a Assembleia Legislativa mostrando que existem indícios fortíssimos de fraude no processo de licitação que deu origem a esse contrato com vigência até 2037 gente o mais grave é que a gente tem hoje uma ausência total de controle de fiscalização do governo do estado em relação ao cumprimento desse contrato são apenas oito fiscais de transporte para toda a região metropolitana nós não temos nem sequer um fiscal por cidade diante disso as empresas operam o transporte como querem e os ônibus não passam e passam em péssimas condições como a gente pôde ver mas agora a gente está diante de uma janela de oportunidades porque as cláusulas 12 e 13 do contrato estabelecem que após o 15º ano de operação dos consórcios o contrato pode ser revisto ou mesmo considerado caduco e assim anulado é justamente esse ano que nós estamos vivendo agora o 15º ano em que a gente poderia ter a revisão do contrato metropolitano em benefício a todas as cidades da região metropolitana e aos usuários do transporte coletivo nós não vamos fazer isso no entanto se a gente não conseguir mostrar os problemas do contrato evidenciar os problemas da ausência de fiscalização do governo do estado ao transporte metropolitano evidenciar o fato de que as empresas além de não pagarem além de não receberem multas pelo descumprimento do contrato as multas que recebem não são pagas aliás essas empresas devem milhões bilhões de reais à União por ausência de pagamento de direitos trabalhistas que é coisa que está hoje sendo julgada pela justiça federal e que já foi alvo também de operações da polícia federal não pagam recolhem do trabalhador o FGTS e não repassam não pagam de forma devida esses recursos são essas algumas das questões flagrantes que mostram que a Assembleia Legislativa precisa tomar uma posição sobre o transporte metropolitano eu vou estar assim como já tive nas últimas semanas passando de deputado em deputado de deputada em deputada em especial aqueles que tem suas bases eleitorais aqui na região metropolitana para que a gente abra um processo de CPI nessa casa sei que os interesses das empresas de ônibus operam de forma suja ameaçam pedem favores a parlamentares tentam obstruir processos de CPI sei também que tem muita gente envolvida nesse processo que dificulta essa abertura mas nós precisamos companheira Jean Freire fazer isso pela população não dá mais para conviver com um ônibus que custa 20 reais pega fogo e explode e passa dia sim dia não que essa é a realidade da população da região metropolitana e quando o transporte está em colapso é tudo que entra em colapso é o meio ambiente que entra em colapso porque a gente tem mais carros e menos uso de transporte coletivo a gente tem uma piora da qualidade de vida das cidades prejuízos enormes das mulheres nós estávamos debatendo há pouco tempo o caso do Uber que deixou a mulher após um show na porta da casa dela nós não temos uma política de segurança para as mulheres no transporte nem coletivo nem individual não temos nós não temos hoje um processo de integração tarifária as empresas são as mesmas elas que operam Belo Horizonte e região metropolitana mas parece que existe uma dificuldade enorme de fazer integração tarifária que é algo simples é você ter um bilhete único uma forma de cálculo da tarifa que possa ser justo para que uma pessoa que sai de Ribeirão das Neves chegue em Belo Horizonte sem ter que deixar um rim sem ter que sabe muitas vezes a juventude tem que dar pulão e ser fustigada pela 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 segurança dessas estruturas para se movimentar na cidade Brasil tem um dos sistemas mais retrógrados de transporte coletivo que existe agora das capitais brasileiras eu ouso dizer que Belo Horizonte talvez esteja em uma situação ainda mais crítica e se a gente reclama do transporte de Belo Horizonte 66% da população considera ele péssimo quando a gente vai olhar para cidades como Vespasiano que passou 200 dias sem transporte municipal quando a gente olha para vários municípios que até hoje não tem transporte de ônibus não tem não tem a gente vai ver que de fato ou a Assembleia Legislativa decide enfrentar os interesses das empresas de ônibus cobrar do governador do estado a sua função de fiscalização do transporte e faz adota uma medida para rever esse contrato que vou repetir dura até 2037 ou então a população vai continuar amargando acidentes um preço caro e a ausência de transporte coletivo nas nossas cidades então é isso peço apoio dos parlamentares para a abertura dessa CPI que possa ser o mais diversa possível porque eu sei que o interesse aqui não é um interesse da base da oposição é um interesse da população da nossa região metropolitana que inclusive elege grande parte dos deputados dessa casa é isso obrigada presidente obrigado deputado abelha gonçalves com a palavra deputado sargento rodrigues sua ausência é deputado caporezo boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais é simplesmente uma canalice uma patifaria o que estão tentando fazer com a classe de militares no Brasil transformando o militar em uma espécie de sub-cidadão lá em Brasília está para ser votado um projeto de lei que proíbe os militares de concorrerem em eleições mas não será que a constituição da república deixa claro que todos são iguais perante a lei é muito interessante porque por exemplo um marginal de 17 anos que estupra uma mulher ele pode concorrer para qualquer cargo eletivo ao alcançar a maioridade um traficante nessa condição também pode um pedófilo também pode mas um militar não que país é esse que nós estamos criando é claro tem que ser um país governado por criminosos porque só isso pode justificar tamanho absurdo e já que se está falando do governo federal aqui é interessante o tipo de preocupação do presidente Lula ele retirou 708 milhões de reais do investimento em segurança pública mas a primeira cuidadora de idosos da república quer dizer primeira dama ela está querendo comprar um avião de 400 milhões 400 milhões de reais tira da educação e dá para a primeira dama mas vamos lembrar o que Padim Lula falou na época da propaganda eleitoral na época que ele estava concorrendo para tentar a reeleição sabe o que ele falou antes ele falou o seguinte que a gente tem que colocar a mão na consciência e não consumir mais do que o necessário para nós vivermos então o correto é que uma pessoa tem apenas uma televisão em casa se você tiver duas televisões já está errado quantas televisões tem na casa do Lula ou no Palácio da Alvorada ou no do Planalto então assim para classe média é só uma televisão mas para a Janja é avião de 400 milhões e sabe qual foi o critério para esse avião ter cama de casal eu não sei para que que ele precisa disso agora o cuidador tem que dormir junto vou conceder uma parte para o deputado Eduardo Azevedo agora sim muito obrigado deputado Capoeira por conceder a parte já que nós estamos entrando aí nesse desgoverno que tem imperado no Brasil eu queria chamar muito a sua atenção para essa matéria aqui onde Bolsonaro edita medida provisória de 700 milhões para apoio às regiões afetadas por chuva isso aqui aconteceu em 2021 quando a chuva devastou regiões da Bahia e o Bolsonaro que pela turma da esquerda é tido como genocida como fascista como ditador editou uma medida provisória de 700 milhões para poder socorrer aquelas famílias abrigadas na Bahia agora o que me chama a atenção é que o presidente em exercício podemos dizer que ele é mais presidente do que o Lula porque já lá vai para quase 60 dias que ele está como presidente porque o negócio do Lula é só viajar esteve no Rio Grande do Sul e olha só que interessante governo anuncia ajuda de 800 reais para cada desabrigado na região sul espera aí 800 reais para cada desabrigado isso aqui é literalmente não é um tapa é um soco na cara da população do Rio Grande do Sul sabe por quê? olha só a comparação está falando para cada desabrigado para cada pessoa que foi afetada se nós formos fazer uma estatística as cidades mais afetadas foram por habitante Mussum receberia 4 milhões Encantado 17 milhões e Roca Salles 8 milhões totalizando 29 milhões de reais em contrapartida do Bolsonaro que é genocida que fez uma medida provisória de 700 milhões para Bahia quando foi devassada para a chuva e orem gente pasmem o que aconteceu no Rio Grande do Sul é muito superior ao que aconteceu na Bahia então a gente vê aí a contradição desse desgoverno que só pensa num projeto de poder enquanto as famílias estão fortemente afetadas no Rio Grande do Sul e o Rua está o quê? preocupado em reformar o avião e gastar 2 milhões numa viagem para a Índia obrigado deputado Caporrezo parabéns deputado Eduardo Azevedo concordo completamente com vossa excelência e é bom lembrar o Lula não está mandando dinheiro nem para os municípios do Nordeste que confiaram nele já que ele simplesmente passou a mão no dinheiro do fundo de participação municipal o que dirá ajudar essas pessoas que realmente precisam e que estão passando por esse grande desastre natural mas eu fiquei sabendo que o Lula agora ele quer realmente ajudar o desastre natural talvez do Marrocos o terremoto que teve lá porque no Brasil com certeza não é mas vamos lá protocolei o projeto de lei 1332 de 2023 que institui uma homenagem ao presidente Lula institui o dia do Lula a ser comemorado anualmente na data de 1º de abril tá então a gente está protocolando esse projeto aqui eu sei que esse projeto de lei ele é autoexplicativo mas mesmo assim me permita falar um pouco a respeito dele na campanha o Lula ele falou que era contra o aborto o governo dele está repleto de pessoas que defendem o aborto de maneira irrestrita é importante um projeto de lei como esse para nós refletirmos a respeito das promessas que os políticos fazem em época de campanha e que depois quando assumem o cargo simplesmente as ignoram isso aí é estelionato eleitoral ele falou o que? que era contra ditaduras mas recebeu Nicolás Maduro com pompas de chefe de estado e ainda falou que tem orgulho de ser chamado de comunista só a declaração dele o comunismo é o regime que no século XX mais implementou ditaduras no planeta então que homem é esse que é contrário a ditadura falou que era contra a legalização das drogas mas nada desse governo tem sido direcionado no sentido de se opor à liberação das drogas que está sendo promovida hoje pelo STF então com certeza o dia 1º de abril merece ser o dia mineiro do Lula uma pequena homenagem para ele também outro projeto de lei de minha autoria projeto de lei número 1330 artigo 1º fica instituído o dia do patriota a ser comemorado anualmente no dia 8 de janeiro uma homenagem aos patriotas que se manifestaram por liberdade por Deus pátria família e que foram tratados como se fossem vândalos nós somos contra o vandalismo mas sabemos que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma armação construída para prejudicar pessoas de bem que estavam lá se manifestando pacificamente aí vem falar não que eles queriam golpe em democracia o povo não dá golpe não existe golpe de estado perpetrado pela população que voluntariamente está se manifestando na verdade você perseguir esses manifestantes é que é um golpe contra a democracia e eu quero aqui lembrar do caso de um herói brasileiro chamado Carlos Franco que perdeu a visão do olho direito quando estava lá se manifestando pacificamente e tomou uma bomba de gás aquimrogênio que explodiu no olho dele essas pessoas ao conversar com elas porque eu vi o Carlos vi outros manifestantes que ficaram presos muito tempo sabe o que esse povo fala para mim se fosse necessário nós vamos para a rua novamente então olha a coragem a coragem de vocês é inspiração para todos nós e é por isso que eu considero tão importante transformar a data do 8 de janeiro no dia do patriota outro projeto de lei de minha autoria projeto de lei número 1365 é para defender aqui o pagamento de algo que já existe previsão na lei mas não existe o cumprimento dessa lei que é o auxílio alimentação e ajuda de custo para policiais militares bombeiros militares policiais civis policiais penais agentes sócio-educativos e outros no ramo da segurança pública eu sei que esse projeto é polêmico porque muitas pessoas falam a respeito da questão da paridade olha eu tenho um grande respeito pelos veteranos da polícia militar que devem sim manter a paridade salarial com os militares da ativa mas hoje para o soldado o cabo o sargento as pessoas que estão iniciando na carreira assim como policial civil policial penal essas pessoas têm passado grande dificuldade para conseguir se sustentar com um salário tão baixo o auxílio alimentação ele é pago para a polícia do DF por exemplo e a diferença em relação ao pessoal que vai para a reserva é mínima mas para quem está ganhando pouco e passando necessidade isso aqui gente faz muita diferença então eu teria que ser muito insensível para ignorar esse clamor da tropa porque foram muitos os policiais militares foram muitos os policiais civis policiais penais que me procuraram falando que gostariam de ter esse direito finalmente cumprido porque já está em lei então esse auxílio alimentação é necessário para ajudar a tropa para ajudar quem está na linha de frente e que realmente hoje principalmente por causa da irresponsabilidade desse governo em reconhecer o pagamento da recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública hoje essas pessoas têm passado uma grande dificuldade então vamos dar a César o que é de César vamos dar a essas pessoas aquilo que está previsto em lei podem contar comigo nessa luta e vamos juntos defender a segurança pública em Minas Gerais a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente muito obrigado deputado capoeira com a palavra o deputado doutor SID vai fazer delação premiada não é senhor presidente acho que o SID vai fazer delação premiada não vai o Mauro SID vai tudo joia deputada tudo joia muito boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados e deputadas público que nos assiste servidores dessa casa antes de começar a minha fala sobre o tema que eu vim tratar aqui que tem a ver com SID mas é outro SID é Código Internacional de Doenças mas antes senhor presidente nesses dias aí nessa semana que teve feriado que não abriu a reunião nessa casa durante esses dias que eu estava nas bases no Jequichonho no Mucuri eu perdi alguns amigos em algumas cidades e eu queria agora pedir aos colegas um minuto de silêncio por essas pessoas um foi o seu Domingos Vieira seu Minguinho que aos seus 95 anos ainda tocava uma sanfona de maneira belíssima queria pedir um minuto de silêncio pelo seu Manuelzinho Manuel Severino da Costa farmacêutico que na minha infância quando não tinha médico na nossa cidade era quem nos consultava farmacêutico prático era quem nos consultava e nos atendia muito bem a toda a população da nossa querida Itaubim seu João Nunes João de Mera ex-vereador e ex-vice-prefeito de Novo Oriente de Minas que faleceu também nessa semana queria pedir um minuto de silêncio por ele também e pela colega médica Juliana Pimenta Ruas era ao ar filha de também um colega médico doutor Samir ao que tudo indica mais mais uma vítima de feminicídio deputada Bela foi no final de semana passada colega médica de 39 anos então eu queria mandar um abraço a cada familiar a cada familiar dessas pessoas ao meu colega doutor Samir colega médico que perdeu essa filha querida que desenvolvia a medicina com tanto carinho com tanto amor que de uma maneira muito prematura não dá nem para a gente falar que deixou essa vida que foi retirada a vida dela com 39 anos de idade até quando o nosso estado vai cada vez mais morrendo mulheres ela foi no estado de Espírito Santo mas estavam ali naquela cidade e mas ela é daqui de Minas Gerais então eu queria pedir aos colegas deputados seu presidente um minuto de silêncio por essas pessoas é regimental que eu de E aí Dizer, senhor presidente, que eu tenho a cada dia pautado cada vez mais a questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, deputada Bela. E em uma linha somando a questão de estar diretamente dialogando, não falando para as mulheres e por elas, porque vocês falam por vocês, mas falando com as mulheres e, sobretudo, falando para os homens. É preciso cada vez mais, nas escolas, nos ambientes de trabalho, em todo local, homens falar para os homens, para as crianças, para que não sejam futuros agressores das mulheres. A deputada Bela, deputado Ricardo, eu queria hoje falar sobre as filas. Não as filas daqueles que têm a oportunidade com muita justiça de assistir um jogo de futebol. Não as filas daqueles que vão a um show. Não as filas daqueles que vão ao museu. Tudo isso muito digno de ser frequentado pela população brasileira, pela juventude, por todos e todas. A fila que eu quero falar, e que também é preciso dar um basta, é a fila da saúde. Aliás, a fila da doença. A fila da doença. Porque parece que se pensa mais em doença do que saúde. Eu recebi ontem uma mensagem de uma companheira que, de tanto cansar de ver essas filas, de ir aos hospitais, ela disse o seguinte, todos os dias está morrendo gente sem a oportunidade de tratar, de iniciar o tratamento. Uma coisa é esgotar as possibilidades de tratamento, mas todos os dias estamos vendo os mais pobres morrerem, sem nada ser feito, sem a oportunidade de tratar. Isso me deixa arrasada, com um nó. uma sensação de impotência. Porque uma das coisas que a política tem um compromisso de fazer é cuidar de gente, da vida. Não dá para ver todos os dias as pessoas morrerem. Não dá para ver todos os dias as pessoas caírem, morrerem, como uma folha seca cai de uma árvore. Essa mensagem ontem me tocou mais uma vez. Todos os colegas deputados e deputadas com certeza recebem frequentemente mensagens de pessoas solicitando intervenção de parlamentar para uma internação, para uma cirurgia. eu tenho um projeto de lei nessa casa há exatamente oito anos para a gente criar uma fila única. Para a gente entender por que um paciente com a mesma patologia opera antes do outro. São multifatores, é verdade. Não é um fator só. tem a condição do paciente, tem a situação que a doença, o estágio da doença naquele momento. Mas eu diria que o principal fator é o descaso. É o descaso do poder público que deveria olhar o ser humano como um todo e cuidar da saúde e não pensar na doença. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? O paciente e a família perdem. É quem mais perde. Muitos perdem a vida sem o direito de ter um diagnóstico. Sem o direito de chegar a um diagnóstico da patologia dele. Alguns perdem a vida esperando dois meses para se submeter a uma cirurgia, por exemplo, de fratura de colo de fêmur. Outros perdem a vida porque não conseguiram chegar ao hospital. Não conseguiram ter o direito de chegar ao hospital. Outros perdem a vida por uma infecção hospitalar. uma patologia que poderia ser tratada, o paciente rapidamente ir para casa. Existem hoje situações que o paciente opera num dia, no mesmo dia vai para casa. Quanto mais precoce for para casa, diminui a chance de infecção hospitalar. O sistema único de saúde também é um dos que mais perde. Quanto mais o paciente fica no hospital é mais medicação. É mais medicação que se gasta. Quanto mais o paciente fica no hospital, é mais infecção hospitalar. De uma fratura de fêmur, ele pode ir para uma trombose, ele pode evoluir para uma embolia pulmonar. e às vezes a família pergunta, doutor, minha mãe, minha avó estavam no hospital porque fraturou a perna e depois começou a sentir uma falta de ar, mas o problema era na perna e veio a óbito. Por que uns têm a oportunidade tão rápida de ser diagnosticado e tratado? E às vezes, deputada Bela, usando, às vezes usando a estrutura no hospital particular, numa entidade filantrópica, que foi adquirida com dinheiro do SUS. Às vezes usa um arco ortopédico que foi adquirido com dinheiro do SUS, com emenda parlamentar, mas a prioridade vai para quem tem o plano de saúde, a prioridade vai para quem paga. Muitos daqueles instrumentos nos hospitais foram adquiridos com dinheiro público, nas entidades filantrópicas, foi adquirido com dinheiro público, com emendas, e quem tem esse poder de ter um plano de saúde, de poder pagar pela cirurgia, tem o diagnóstico firmado de maneira mais rápida, tem o tratamento de maneira mais rápida, que todos e todas deveriam ter. Então, nós estamos criando aqui a frente parlamentar em defesa do SUS. Defender o SUS é defender você, que fica em uma fila de espera, que começa a disparar mensagens e ligar para todos e todas, que começa hoje a fazer a vaquinha para poder operar, uma mãe que está desesperada porque o filho tem adenoide e precisa fazer uma cirurgia, tem dificuldade para respirar, principalmente à noite, uma mãe, um pai que acorda para ver se o filho está respirando e aí muitas vezes vai ao médico, recebe o diagnóstico e recebe, olha, essa cirurgia eu não faço pelo SUS, tem que entrar em uma fila que vai demorar muito. Aí, todas as cidades, basicamente, sem exceção, basicamente, quase todas as cidades, nós temos alguém, ou uma criança, ou um jovem, ou um idoso, esperando para um tratamento. O que nós temos feito como parlamentar? Nós estamos criando a Frente Parlamentar em Defesa do SUS, é uma ação nossa. É uma ação nossa, juntamente com o Hospital Nossa Senhora, com o colega médico Renan, com a mãe dele, Tereza, administradora do hospital, criamos, idealizado por eles, nós alocamos recursos, o Ministério da Saúde comprou a ideia e criamos o Conecta Vale, que vai ser referência para esse país. É uma maneira de conectar os médicos às instituições do Vale de Cicchonha, numa instituição de referência, para que o colega médico, lá dessa instituição, possa estar auxiliando o outro colega médico, desde uma parada cardiorrespiratória, a um infarto, a um tratamento de um infarto, de um AVC, até ele puder chegar num centro maior, com maior possibilidade. É um tema, senhor presidente, que eu ficaria aqui duas, três horas debatendo. E eu quero voltar aqui, sem citar nomes, mas já solicitando a cada mineiro, a cada mineira, principalmente nos bolsões, mais desassistido desse Estado, que é o Vale do Cicchonha e o Vale do Mucuri. Você que tem um paciente que está no hospital esperando, diga, nós não vamos dizer o nome, eu só quero mostrar aqui uma lista de quem está esperando para operar uma fratura de fêmur, para operar uma cirurgia vascular, uma cirurgia cardíaca que está aí e, como diz o ditado, só Deus, e só Deus mesmo sabe quando e como e se vai ter o direito, a dignidade de chegar a um local, se vai ter a dignidade, senhor presidente, de pelo menos ter o diagnóstico firmado. Já sofre a família ao paciente falecer. sofre o paciente ali no hospital tantos dias, tantos dias, sem ter muitas vezes o diagnóstico firmado. E o Sistema Único de Saúde perde muito com isso, muito com isso. Foi pensando nisso que o governo federal, já para terminar a minha fala, senhor presidente, criou o Programa Nacional de Redução das Filas. e é dessas filas que eu quero também amanhã, se possível, continuar dessa tribuna a falar. É preciso dar um basta. As pessoas não podem viver, as famílias não podem viver sofrendo e muitas vezes tendo o hospital como uma moradia, porque fica uma, duas, três, quatro, fica dois meses esperando a situação que poderia ser resolvido em dois, três dias. isso não é gestão, isso é um desserviço à família, ao paciente, ao Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dr. Jean. Passa a palavra agora para o próximo inscrito como orador, o deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, nós... Na sua ausência, passamos à presidência dessa mesa, dessa mesa, ao novo colega, deputado Dr. Jean, para dar seguimento aos trabalhos. Eu vou ter que ir na comissão de transporte, tem dois, para a reação. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação dos projetos de leis 631 de 2019, do deputado Coronel Sandro e 1388 de 2020, do deputado Bruno Engels, ao projeto de lei 406 de 2023, do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. A presidência à reforma desse parágrafo anterior determina que o projeto de lei 1193 de 2019 do deputado Coronel Sandro passe a tramitar em dois turnos nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos as distribuições das comissões de justiça e direitos humanos e os demais atos processuais praticados até o momento. O deputado Denis Cândido comunicando a sua desfiliação do Progressista PP a partir de 31 de agosto de 2023 e a sua filiação aos republicanos a partir da mesma data. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 de Regimento Interno os requerimentos números 3.433 e 3.434 de 2023 da Comissão de Defesa do Consumidor 3.439 de 2023 da Comissão de Cultura 3.449 e 3.594 e 3.597 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais 3.461 e 3.467 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos 3.469 3.471 3.476 e 3.478 de 2023 da Comissão do Trabalho 3.486 3.498 3.500 de 2023 da Comissão de Saúde 3.494 de 2023 da Comissão de Agropecuária 3.502 3.503 3.506 3.507 3.509 3.510 3.518 3.519 3.521 3.526 3.528 3.538 3.540 de 2023 da Comissão de Educação 3.542 e 3.544 e 3.565 de 2023 da Comissão de Administração Pública 3.545 3.546 3.548 a 3.556 3.558 3.559 e 3.561 a 3.563 de 2023 da Comissão de Segurança Pública publicos para fins do artigo 104 do Regimento Interno Sala das Reuniões 12 de setembro de 2023 As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões Comissão Desenvolvimento Econômico e do Trabalho Reuniões Ordinárias de 31 de 8 de 2023 Comissão de Agropecuária Reunião Ordinária de 30 de 8 de 2023 Comissão de Administração Pública Reunião Ordinária de 5 de 9 de 2023 Comissão de Educação Reunião Ordinária de 6 de 9 de 2023 Comissão de Segurança Pública Reunião Ordinária de 6 de 9 de 2023 Cientes públicos Requerimento sujeito a despacho do Presidente Requerimento número 3.293 de 2003 da deputada Ale Portela e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a banda da Guarda Municipal do Belo Horizonte pelo 17 ano de sua fundação A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno Requerimento número 3.426 de 2023 da mesa da Assembleia solicitando o desarquivamento do projeto de resolução número 177 de 2022 Requerimento número 3.460 de 2023 do deputado Zé Laviola solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3.117 de 2021 Requerimento número 3.483 de 2023 da deputada Leninha solicitando o desarquivamento do projeto de lei 3.968 de 2021 Requerimento número 3.492 de 2023 do deputado Tadeu Martins Leite solicitando o desarquivamento do projeto de lei 5.416 de 2018 A presidência defende o requerimento de conformidade com o inciso 33 do artigo 232 do regimento interno A presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 3.117 de 2021 da deputada Celise Laviola determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 1.102 de 2023 da deputada Chiara Biondini por guardar semelhança entre si A presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 3.968 de 2016 do deputado Rogério Corrêa determinando os termos para o segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 3.588 da deputada Leninha e outros por guardarem semelhança entre si A presidência no uso de sua atribuição e tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 5.416 de 2018 do deputado Vanderlei Miranda reforma do despacho anterior e determina que o referido projeto que havia sido distribuído às comissões a comissão de justiça e de saúde seja distribuída às comissões de justiça e prevenção e combate às drogas em razão da natureza da matéria ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 13 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 18 minutos você acompanhou direto do plenário da do dia a ser publicada e o dia a ser publicada